E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos de volta ao nosso Banner Saga 2. Galera, bora continuar jogando esse joguinho aqui. Eu já caí aqui num evento, depois do acampamento anterior. Vale notar, galera, que tem uma boa semana que eu não jogo esse jogo. Pra vocês, os vídeos estão saindo em ordem, né, tal, programados direitinho. Mas eu tô gravando a série inteira antes de publicar o primeiro episódio. E nessa última semana foi o carnaval, recebi meu computador novo, muita coisa aconteceu. E eu voltei a gravar hoje, apesar de estar gravando no meu computador antigo ainda. Porque eu tô gravando, não tô gravando em casa, tô gravando em outro lugar. Daí eu tô gravando no meu notebook. Mas enfim, isso é só pra dizer que tem uns dias que eu não jogo, então vamos nos readaptar. Simbora. Uma mulher empurra uma menina pra sua frente, diante de uma multidão. Peguei ela roubando tanta comida que dava pra tirar um varro da miséria, diz a mulher. Também não foi o primeiro flagrante dela. Você reconhece a menina. Ela faz parte do pequeno grupo de humanos que você acolheu na trilha. Ahm... Não aceito lá... Por que você roubou? Sei lá, quando você vai se livrar da gente, diz a garota. Sempre se livram da gente. A mãe surge em meio à plateia. Garota idiota, esse povo nos ajudou, ela diz. Mas já é tarde demais. Errantes. E rompem as acusações dos civis enfurecidos. Os errantes tratam-se de pessoas sem bandeira. Eles são culpados por todo tipo de desgraça, na maior parte das vezes injustamente. Os varalos e os civis enxotam-nos antes que você consiga pensar. Tudo que você consegue fazer é se perguntar que fim eles terão. Perdemos alguns civis. Mas, né? Pra que roubar, né? Ó, tamo chegando ali em Lundar. Perdemos um pouco de moral. A arqueira Nidia atrai sua atenção por estar completamente imóvel, analisando o horizonte. Deixa eu adivinhar. Você avistou mais grama. Ela se vira pra você, mas não há sorriso ali. Dragadores, ela diz em tom baixo. Como pode isso? A gente não os despistou no abismo? Você percebe o rastro de poeira no horizonte, o que significa que eles também enxergam o rastro deixado pela caravana. Eles seguem pelo mesmo caminho que vocês até Lundar. A Valka se desloca até o seu lado e diz. Era isso que eu temia. As fendas ao longo do caminho do leste. Está parecendo aquela maldita fenda em Sigrol. Os dragadores simplesmente transbordavam dela. Quer dizer que eles podem... Aparecer praticamente em qualquer lugar? Sim. Mas nada de pânico para a caravana. Vamos seguir em frente. É, né? Não ia ser uma ameaça apocalíptica se eles... Se um mero abismo pudesse pará-los, né? Muito bonito isso. Linda, o lar dos melhores arqueiros do mundo. Sandvarl que eu tenho lá atrás, 169 basicamente. Quase a raça inteira deles, eu acho. É, não é a raça inteira. Deve ter mais um monte espalhado por aí, mas... Enfim. Centauros? Por que eles estão atacando? Vamos descobrir. Parece que os dragadores também estão atacando a cidade. Porca capada, isso é péssimo. Lundar está sendo atacada por dois lados e não aguentará muito. Quando você nasceu, o Hakon já havia travado muitas guerras e por isso o olhar apreensivo dele é tão preocupante. Sempre disseram que os centauros não se dão bem com muros porque costumam lutar em campo aberto. O Bin é o único que tem idade para saber pessoalmente, mas isso pouco importa porque o muro não será nada para os dragadores. E se os dragadores derrubarem os muros? Ficaremos expostos nessa planície. Mas o que os centauros querem? Todos os olhares voltam-se a Roer, Drehil e Skathash. Os três centauros da caravana apontam e discutem exaltados usando o próprio idioma. Drehil assente para Roer inclinando a cabeça e arreganhando os dentes. Você se surpreende com a fúria primitiva manifestada no semblante deles, quando o casal parte sem qualquer aviso prévio contra os centauros invasores. Ainda que Skathash permaneça com vocês, está claro que ele deseja avançar também, enquanto aguarda a sua decisão. Sozinhos eles morrerão, grita Odlaith, que acompanha Roer e St. Deodro sem pensar duas vezes. Ivar suspira. Ela já perdeu a compostura com esses novos integrantes da caravana. Acabará perdendo a vida também. Ele se vira para você. Podemos escolher os dragadores ou os centauros, ou nos separar para enfrentar os dois, se estiver afim de um suicídio. Se for para separar, os Varl atacam os dragadores, diz Hakon. Somos bons nisso. O Ingvar pode fazer o que bem entender. Ele sempre foi assim. Tá, então nós temos opções. Deter os centauros depois cuidamos dos dragadores. Defender a aldeia contra os dragadores. Skathash porque eles avançaram daquele jeito. Ou vamos nos separar, a gente se vê na vila. Mais informação. Se for rápida, eu gostaria. Morde os beiços e chacoalhe a juba de um lado a outro. Voltar, lutar. Ou ele está nervoso e omite informações, ou não consegue encontrar palavras. Isso não é hora de adivinhar pisoteios e abandos de rabo. Tá. Se eu me separar, eu perco muita gente. Se eu defender a aldeia contra os dragadores, eu... Bom. Eu defendo a aldeia, só que eu vou perder aqueles carinhas lá. E talvez o Ivor. Eu vou deter os centauros, depois cuido dos dragadores. Ainda que os centauros sejam bem mais rápidos, você e os outros seguem Roer e Dreddryl, quanto os inimigos insólitos. A tropa que você treinou parece ser mais ou menos o mesmo tamanho das tropas inimigas. O resultado está em aberto, mas vencer aqui protegerá a maioria dos seus civis. Oddlaive está cercada por dois centauros, que você presume serem Roer e Dreddryl, embora a nuvem de terra obstrua sua visão. Podemos avançar com uma formação de cuia até ela, mas os centauros são rápidos. Se nos cercarem, vamos perder muita gente. Tá, temos que salvar a aldeia e fiz outros dois. Ou parede de escudos, avancem devagar e não sejam cercados. Exatamente o que eu faria, diz Ruga. Não faz sentido arriscar todos por causa daqueles que foram tolos de entrar na luta sem pensar. É o que eu penso. Seu exército avança contra a incerteza da estratégia inimiga. Simbora, esse combate parece prometer. Olha, eu posso levar um centauro. É o Skatash. Ele com habilidade. Atropelar. Parte e investe. Que legal a animação, velho. Parte e investido contra o inimigo. Atropelo e atinge por trás. O inimigo sofre dano de força durante a investida e depois sofre um de dano à força. Eu não tenho reputação para subir ele. Tá. Vamos ver se a gente consegue entregar alguma coisa para ele. Vou voltar. Eita. Tá, quem vai na batalha? O Alel não vai. Essa batalha eu acho que a Leth... Apesar de que a Leth é nível 6. O I-20 também... Eu vou levar a galera com maior nível. O Hakon. O Skatash. E o... O Gunnulf, dessa vez... Ele é nível mais baixo, mas... É, precisa subir, né? Mais gente aí para níveis altos. Então aqui o I-20 vai ser o último. A Leth vai ser penúltima. Hakon e Gunnulf vão ser os primeiros. Depois o Skatash e Ludin. O Skatash, ele tem mais mobilidade? Vamos deixar ele por último. Não, vamos deixar ele primeiro. Ok. Então a gente só precisa de ver... Se o Edil está... Como eu tirar... Isso de você? É, tem como a gente ver, na verdade, né? 1 de armadura por turno. Isso aqui eu não vou usar. 2 de armadura ganhou descansar. 10% de chance. De dano de força. Mais um para chamar inimigo. Vou usar esse aqui. Não, 10% de chance de 2 vezes dano de força. Não é muito bom, não. Mais um de armadura por turno. Ok. Simbora. Vamos ver se dá tudo certo. É, campo abertão. Muitos centauros. 6 centauros, né? Tá, você vem aqui. Você vai no meio. Você vai no meio também. Certo. Eles devem ter centauros que são... Que atacam a distância. É, eu tenho a impressão de que a música está um pouquinho alta. Posso estar enganado, né? Mas eu acho que estava... Meio alto. Certo. Aqui a gente pode causar 4 de dano. Aparentemente. Só que eu vou ficar meio... Vulnerável. Qual que é a sua habilidade mesmo? Atropelar. 3 quadrados extra. Posso usar... Tá, então. Se eu mover você para cá. Posso usar o atropelar. Certo? E eu tenho movido você um para trás ainda, né? Eita! E ainda pode mover. Eu vou mover aqui. Para poder ficar entre os dois que já moveram, né? Ter a chance menor de... Tá, eu vou ter que fazer um ataque aqui... Com determinação. Para eliminar logo esse carinha. Empalar. Empurra o alvo sangrão de força para o movimento. Tá, eu vou fazer um dano normal mesmo. Já eliminamos um. Ótimo. Eita! Tá, alete. Aqui você pode atacar aquele ali, que vai ser a minha... Preferência. Agulha na linha é o que mesmo? Acerta todas as unidades entre arqueiro e alvo. Beleza. E tem a vigia... Que... Aguarda o inimigo ficar ao alcance do arco e dispara. E seria bom para ela ficar mais ou menos aqui, né? Bom, vamos tentar eliminar uma boa parte da armadura desse carinha. E a gente vai poder causar um bom dano com o Gunnulf. Próximo turno. É, eles estão usando o mesmo ataque ali. Você é o remendista? É, você não vai ter muito uso aqui agora. Ou é você aqui? Meio que de backup? Ah, você tem a remendar. O remendar, né? Você pode então usar para remendar... Metade da determinação atual do remendista. Ou seja, suficiente, né? Então, você tem aquela habilidade de... Tá, então você pode causar muito dano. Se vier aqui. Então, três inimigos adjacentes. Começando no alvo e indo em sentido horário. Então, se você fizer aqui no nível dois. Vai acertar esses três. Inclusive, matando aquele ali. Acredito eu. Boa. Tem mais a caminho. Não deixe que se aproxime da cidade. Não, 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 não. Caramba, velho. Ok, muitos centauros. Nossa, o Hakon tem 19 de força, velho. Caramba, a gente pode eliminar qualquer um aqui. Eu vou te trazer mais para perto. Apesar de que... Não sei se é o ideal, não. Usar um de determinação, causar 10 de dano. Uau, Hakon. Mano, muita força que ele tem. 19. Tá. Ô, louco. Eu ataquei você achando que era inimigo, né? É a vida. É. Aqui não vai ser muito bom, não. Eu vou ter que... O que você pode fazer? Atropelar. O seu ataque é só na frente, né? Eu vou ter que mover você para cá. Para dar um ataque normal contra esse carinha. Podia atropelar, mas eu atropelar não funciona muito bem se for assim. Vamos tirar um pouco da armadura dele. E recuar. Você tem aquela habilidade de empalar e empurrar o alvo que sangrar a cara e se move. Quem que é o próximo? É aquele ali, né? É. Então, se eu vier... Aqui... E usar o empalar nesse cara... Empurra por três quadrados, alvo sangra, um de força para o movimento. Tá, então vamos usar dois de força, dois de determinação para empurrar ele dois quadrados. E aí ele vai mover uma... Ah, não vai mover? Caramba. Opa. O problema é que a Alete não consegue fazer... Por que que... Na diagonal você consegue fazer mais dano? Bom, não sei, eu sei. Ah, daí você... Ah, é porque se você ficar parada, você consegue fazer mais dano, tá certo. Então aqui, ali com dois de determinação. Menos outro centavo. A gente derrotar alguns, o resto vai recuar, será? Haha. Só tá vindo mais. O próximo é o Ivan. É o Ivan, não. É... Qual o nome dele? Esqueci. É Ivan de mesmo. Ok. Vamos restaurar a armadura daquele outro doidão ali. É, tá certo. Bom que eles continuarem atacando a armadura dele. Eita. Eles estão atacando a vida direto. É, a gente... É uma... A gente tá tendo uma redução de dano muito boa, mas... Não é, assim... Excepcional, né? Tá, eu vou atacar direto... A vida dele. Fica mais fraco. Estou temendo pela sua vida. Ah, tá de boa. É, agora é o Hakon. Agora vocês se preparem. Hakon tem tempestade? Tem. Dano esse é na força e armadura do alvo e inimigos adjacentes a ele, tá? Então vamos primeiro mover pra cá. E eu quero ver se eu uso ou o impacto separador. Dano de força mais um. Tá, então se eu atacar aqui com toda a determinação... Vamos ver. O dano normal é 18 menos 9, que dá 9. Certo? Aí isso aqui tá dizendo que vai dar dano de força mais um, ou seja, 10 de dano. Mais um de ruptura contra o alvo e atirar um de armadura. Dois de ruptura e um de força ao impacto violento. Então, o que eu acho que... Não, calma. O que eu acho que vai acontecer é... Esse cara vai perder 10 de vida. E esse aqui vai perder 2 de ruptura e um de... Esse aqui vai morrer? Vamos ver. Esse aqui, teoricamente, receberia... 10... 11 de dano. Vamos ver. Ok? Aquele ali tá certo. Ah, esse aqui é só os dois, tá? Então não é o dano normal. Caramba, que coisa foi esse? É, você, infelizmente, vai só correr. É, você não faz muito dano, né? Eu posso... O problema é que eles têm... Esses caras aqui da lança, eles atacam a distância. Então o que eu vou fazer? Quem que é o próximo é você. Depois você. Então, vem pra cá. Ah, peraí, você tem... É, o tal do empalar, né? Tá, vem pra cá. Use empalar nesse cara. Ok. Vamos lá, Letty... Ah, caramba, ela não consegue acertar. Muita coisa, né? Vem aqui. Caramba, três determinação só pra mover. Isso não foi um movimento muito esperto da minha parte. E esse aqui não vai também ser. Então vamos atacar só aqui. Ó, um, dois, três. Beleza. E aí você vai receber bastante dano, mas... Opa! Quase morreu. Na verdade, eu acho que ele... Bom, dá pra gente matar ele com o Ivan. É, só com o Ivan. Só... Só ele que dá pra matar mesmo. Então... Ah, vai ter, ó... Chance menor, mas 90% é uma chance muito boa, né? Ok. Ótimo, atacou aqui. Por que que não atacou lá já, né? É... Você... Eu vou mover pra cá, porque eu prefiro atacar esse carinha aqui. Dano normal de força. É oito menos sete. Vai ser um e um. É, talvez seja melhor a gente fazer um ataque direto na armadura dele. E guardar a determinação pra depois. Apesar de que a determinação tá cheia, eu podia... Colocar esse qualquer um, né? É, já era você. Atordoado? Ai, ai, ai. Caramba, olha o tanto de armadura que ele perdeu. É aqui. Por favor, não morre. Eu quero que o Ivan... Seja a vez do Ivan logo, porque... Vamos lá, agulha na linha. Acerta todas as unidades entre arqueira e o alvo, causando dano extra de ruptura. Então, se eu atacar aqui... Na verdade, eu acho que é melhor você fazer um ataque normal contra esse cara. Só tem um de determinação. Vou fazer o ataque normal. Ok, 4 e 3, beleza. Ótimo. Ok, você tem que curar a armadura do... Do Grunolf. Tem um raio voltaico também, que você podia jogar aqui pra causar dano. Mas vamos remendar... Ah... Podia ter gastado um pouco de determinação pra... Ai. Ok, agora sim a gente coloca... A tempestade aqui. Ah, na verdade você vai pegar... Dois de determinação. É, na verdade não foi. Eu achei que a determinação aqui ia causar mais dano, mas... É... Infelizmente não vai ser o caso. A gente vai causar um de dano aqui. Vai causar um pouco de dano ali. É... O que não é suficiente pra eliminar. Tá, agora... Vai pegar sua vinga. Uau, velho. 12 e 10. Eu já vou eliminar esses dois. Você também tem aquela tempestade, né? Vou ganhar uma determinação. Ataque, tempestade. Galera. Esse aqui deve ser os últimos. Vamos acabar louco com isso. Claro. Você tá... Ah, fala sério. Eu achei que era só mais esse. Difícil. Esse aqui tá morto, né? Mas antes disso ele vai... Ai. Vem aqui. Vamos já eliminar esse carinha do jeito simples. E eu vou ficar aqui só pra defender a Alete. É... Não adiantou muito. É... Quais são suas habilidades? Você tem pedra de straw, rivaltaic e remendar. Eu posso continuar remendando a sua armadura. Porque um ataque de qualquer um desses aqui vai eliminar você. Então... Eu acho que é interessante aqui. Deixar sua armadura no máximo. Você vai ser o cara que vai eliminar a galera. Que ícone é esse aqui? Abalado. 20% de chance de errar. Tá. É... Vou ter que atacar aqui, né? Apesar de que meu dano tá muito baixo. Foca aí em diminuir a armadura desses caras. Senão eu nunca vou matar eles. É... Você é o cara que vai matar eles. Entordoado. Não vai ser legal. É... Não foi tão ruim, não. Acho que o ideal é você recuar, né? É o cara do suporte. Não vale a pena você ficar lá no meio da batalha. Mas se forçar eles a andarem um pouquinho mais pra vir te atacar. É... Você tá com muito pouca vida, mas... O jeito é... Gasta toda a sua determinação extra aí. Ótimo. Ah, fala sério. Não acredito. Eu me travei aqui pra o Haku não aparecer aqui. Não tem como você, tipo, adiar o turno. Descansar faz o quê? Caramba, mano. Pacto separador, mover. Descansar. Descansar não faz nada. Achei que a gente ia ganhar um pouco de armadura. Tá. É... Vem pra cá. Não. Vem pra cá. Apelar. O dano não é muito alto não, mas pelo menos é alguma coisa. E já recua pra cá. Já era... Guneuf. Ô, louco. Ele resistiu. Muito bom. Ah, é vinte. Vem pra cá. É, na verdade, você tinha que ter... Três, quatro ou cinco. Vamos usar o máximo aqui pra... causar bastante dano nele. Ia deixar ele quase morto pra alguém depois. Se o Guneuf sobreviver... Não, não sobreviveu. Agora vai Hakon. Ah, fala sério, mano. Essa... O fato dele serem maiores tá... Deixando bem difícil a coisa, né? Corre aqui. Você vai ter que gastar um de determinação. E mais um de determinação no ataque. E vai ter que ser com dois de determinação. Opa. Ah, é. Só precisava de um. Não acredito que eu tirei, velho. Vocês viram, né? O que acontece? Tipo, quando eu clico na estrela de novo, em vez dele tirar uma estrela, ele tirou todas as estrelas de determinação. Sacanagem. Enfim. Já eliminamos aqui. E você vai eliminar... Vou eliminar também no próximo turno. Para os caras sobreviver, o que é bem provável que aconteça. Aí, consegui. Combate. Foi difícil. Perdemos muita gente aí. Vai ter que descansar. Perdemos 72 subis. 41 combatentes. 25 varal. Várias eliminações. Com a mesma rapidez que tentaram flanquear, os centauros restantes se dispersam. Você vasculha o campo de guerra e encontra Roer e Deltreus, Derdrio, feridos. Mas protegendo com os próprios corpos, Odlaith, que manca. Você sorri e ajuda. A vila. A voz do rei Varal te causa tremores. Os dragadores estão destruindo tudo. Tudo que ainda está de pé, todos que ainda estão de pé se apressam até Lundar. Você encara a destruição à sua volta. Desperdice de vida e tenta buscar algum sentido naquilo. Antes que você possa recuperar um ar, um homem mais velho aparece aos berros. Aquelas crias das trevas estão destruindo tudo. Eles acabaram com as casas e o mercado. A única coisa que sobrou é o salão com seus burocratas e endinheirados. Eles que morram igual o resto. Pra mim, tanto faz. Só leva a gente com vocês. Vamos salvar o máximo possível. Para o salão. Vamos lá, né? Parece que vai ter outro combate. Portanto, eu vou encerrar o episódio por aqui. E eu espero que vocês fiquem ligados pra mais Banner Saga 2. Falou! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal, considera ir vir pro camarote, fazer a doação mensal e ajudar o canal diretamente. Até o próximo e falou!